Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa leitura da semana com tema. As leituras aqui no canal, semanais, elas falam sobre temas, temas que vão levar você a uma maior compreensão de si mesmo, temas que vão trazer para você reflexões, motivos de insights, ou de descobertas, ou de análises. Essa é a intenção do canal. Eu sou criadora de uma terapia chamada Terapia da Consciência Desperta, porque é nisso que eu acredito profundamente. É muito difícil para nós aqui encarnados, nesse momento, despertarmos 100% da nossa consciência. Mas é um processo que precisa ser iniciado. Então, a partir desse entendimento, dessa prática que eu aplico a mim mesma, eu entendi que eu podia transformar toda essa prática em terapia. Então, é onde eu trabalho com os meus clientes em consultório para o despertar da consciência, encaminhando a pessoa para esse processo. E, claro, que no meu trabalho, na minha atuação com o tarô, não poderia ser diferente. E é claro também que eu tenho pessoas que me procuram que buscam simplesmente a adivinhação ou divinação também, mas o carro-chefe realmente do meu trabalho, por afinidade, as pessoas que me procuram estão nessa busca. E o meu canal aqui reflete isso, reflete essa necessidade de despertarmos para outras realidades para além da nossa e descobrimos quem somos de verdade. E a tiragem de hoje vai falar sobre limites, sobre prioridades, sobre barreiras que colocamos. E, às vezes, essas barreiras, elas nublam um pouco as prioridades que nós temos ou que deveríamos ter nas nossas vidas. Para isso, eu trouxe três opções. São três opções de decks e um oráculo que vai servir a todas as opções. Deixa eu colocar para cá. Opção número um, opção número dois e opção número três. Qual dessas chamou sua atenção? Respire fundo. Pense, como é que está? Você consegue estabelecer prioridades na sua vida? Então, pense, um, dois ou três. Você pode escolher pelo número, você pode escolher pelo verso das cartas ou pode escolher até pela posição em que elas estão na mesa. Tá bom? Então, vamos lá para a opção número um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar um oráculo. Vamos tirar um oráculo. Vamos tirar um oráculo. tem aí uma importância fundamental e, muito possivelmente, você não chegou aqui à toa, não está assistindo esse jogo à toa, tem uma reflexão importante a ser feita, né? Vou tirar daqui, assim dá para ver. Vamos lá. De alguma forma, talvez você tenha crescido ou estabelecido na sua vida determinados valores que mais te aprisionam do que te auxiliam. Então, às vezes, e a gente está falando aqui desse caso, de rigidez, rigidez de princípios, rigidez de valores, rigidez, e quando a gente fala princípios e valores, há que se ver se são princípios e valores que nos alinham com o nosso melhor ou são princípios e valores que nos alinham com a nossa sombra. Por quê? Porque que há uma rigidez profunda, uma temosia quase, em ver a vida de uma determinada forma e que não te auxilia a criar, digamos assim, um olhar para o futuro que possa te trazer benefícios, que possa te trazer fluidez, que possa te trazer abundância, né? Aqui a gente fala, inclusive, da falta de abundância. Porque essa rigidez te coloca numa postura, num patamar em que você fica esperando que as coisas aconteçam, que as pessoas venham te dizer o que você deve fazer, e ao mesmo tempo que as pessoas te dizem que você não consegue absorver e sair desse lugar, e sair dessa forma de agir, de pensar, de ser. Então, os limites que você coloca, eles agem em contraposição aos seus propósitos, às suas prioridades. O que é prioridade na sua vida? Às vezes você tem determinadas, e provavelmente as tem, prioridades na tua vida, seja pessoal, amorosa, profissional. Porém, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você se coloca no mundo, e nas situações, e em relação às pessoas, isso tudo te engessa. Aqui tem um movimento, são duas cartas que no negativo falam de um movimento de paralisia, de estagnação, uma energia completamente estagnada. Uma energia que não flui, que não gera novas oportunidades, que não gera novas situações, que não traz, digamos assim, ideias, não traz movimento para a tua vida. É isso, falta de movimento, né? Então, você tem, até como prioridade na tua vida, estabelecer um contato melhor com as outras pessoas, relacionamentos mais saudáveis, né? Você tem a vontade, por exemplo, de se relacionar bem com alguém, mas está tão na rigidez, tão na rigidez, tão no tem que ser, porque você aprendeu, porque você definiu, porque você, de alguma forma, se sentiu ferido no passado, e agora você coloca todas essas amarras, prisões e barreiras, e ao invés disso fazer com que você caminhe para a fluidez, e para as tuas prioridades de estabelecer contatos, parcerias, associações, relacionamentos mais saudáveis, você mais se aprisiona. Aqui nós falamos também de um equilíbrio entre uma atitude mais proativa e uma atitude mais passiva, de saber ouvir. Será que você sabe ouvir? Ou será que você está sempre na correria, sempre firme nas suas convicções, e não ouve os conselhos, não ouve as orientações? A gente tem aqui, ó, duas trombetas, né? Nesse deck. Será que você ouve? Para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer tipo de parceria, para qualquer coisa na nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir. Então, esse jogo te pede que, entendendo aquilo que te limita, você dê força às suas prioridades, mas essa força que você dá às suas prioridades perpassa pela capacidade de ouvir os outros, pela capacidade de sair da atemosia, da rigidez daquilo que você acredita, das suas crenças. E aqui, como conselho, a gente tem o cavaleiro de Paus. Paus é um naipe absurdamente espiritual. E aqui, falando para você se conectar com o seu poder espiritual, né? Que todos nós temos dentro de nós. Então, essa carta fala, aproveite o seu poder espiritual. Alcance um poder superior a você para ajudar a resolver um dilema. Fique aberto à orientação dele em sua vida. Olha que perfeito. Essas trombetas te chamando, essa orientação, esse bastão direcionado para o alto. Então, aqui, é importante que você se conecte com o seu eu superior. A gente tem três arcanos maiores, a gente tem a presença de um anjo aqui, a gente tem a carta do pendurado que fala de um processo iniciatório, de iniciação espiritual. Então, é importante que você entre em conexão com o seu eu superior e, inclusive, peça ajuda. Peça orientação espiritual. Você tem alguma fé? Se você é do catolicismo, peça ajuda a um padre. Se você é da Umbanda, vai lá no seu terreiro. Se você é espírita, vai buscar um conselheiro dentro do centro que você frequenta. Se você é um livre pensador, busque na filosofia alguém que tenha uma vida interessante e que possa te auxiliar porque já traz na prática, na vida, aquilo que prega. Entende? Aqui é preciso que você entre em contato com o seu eu superior e, caso você não consiga, busque ajuda. E de uma forma bem proativa, rápida. Mas, entendendo que é preciso que você ouça esse aconselhamento. Muito mais do que buscar ajuda ou se conectar com o teu eu superior. Se você não for capaz de desfazer determinadas crenças limitantes, isso não vai te levar pra fluência. É importante que a fluência venha a partir de uma mudança de postura diante da vida, das suas convecções, dos seus limites, daquilo que te afasta de um equilíbrio entre o yin e o yang dentro de você. Entre o que você pensa e o que os outros te dizem. É uma união de polaridades que precisa acontecer. E essa união de polaridades, ela vai vir a partir do momento em que você se permitir sair da rigidez. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá pra quem escolheu a opção número 2. Vamos lá. para quem escolheu e 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 para quem escolheu Opa! Nossa, quanto fogo nesse jogo! E aqui falando pra você aproveitar a tranquilidade da água. Então, vamos lá. O que que acontece aqui? Pra quem é direcionada essa tiragem? Se não for o seu caso, dê uma olhada nas outras opções, tá bom? Esse jogo aqui tá falando de pessoas que são profundamente proativas, pessoas que se movem pela ação, pela vontade de fazer acontecer, pelo dinamismo, pelo desejo e vai. Vai nessa luta sem pensar, sem raciocinar pra onde tá indo. Então, nós estamos falando aqui de falta de limite. E como não se tem um limite claro daquilo que é bom e ruim pra você, não tem também o estabelecimento de prioridades. A prioridade é estar sempre em movimento, sempre em busca de algo. E às vezes, e muito provavelmente, você se perde nessa busca. A busca, ela passa a ser a razão de existir. Agora, é a busca de quê? Qual é o alvo? Pra onde você tá indo? Você sabe o que você quer? Você sabe onde quer chegar com todo esse movimento, com toda essa ação, com toda essa vontade? Então, muito mais... Aqui a gente vê muito de velocidade e de ação. Mas, sem nenhuma consciência das próprias barreiras internas, dos próprios limites. Então, muito provavelmente, você abraça suas causas, seus desejos, as suas vontades, os seus objetivos. E, sem ter consciência de onde você quer chegar, sem estabelecer nenhum tipo de prioridade, sem estabelecer nenhum tipo de barreira. Então, pessoas podem ser extremamente abusivas com você. E você ser abusivo consigo mesmo, com o seu corpo. Então, a vida, talvez, pra você aconteça em ciclos intermináveis. As situações acontecem e você não aprende com elas. Você não entende que elas têm algo a te ensinar. Você simplesmente vai. Vai e acaba sofrendo, se frustrando, se magoando. Porque você não colocou nenhum tipo de prioridade. Se eu não sei quais são as minhas prioridades, eu não sei quais são os meus limites. E a minha vida se torna uma sequência de situações repetitivas que querem me ensinar algo. Que querem me trazer alguma orientação. Que querem me colocar em algum tipo de trilho pra que eu atinja os meus objetivos. Desculpa. Como esse cavaleiro busca. Então, tem aqui uma luz, uma vontade. Nossa, um brilho gigantesco nesse jogo. Mas é preciso que você defina aquilo que é importante pra você. Onde você quer chegar. Muito mais importante do que a velocidade, é o alvo. Não adianta sair correndo se a gente não sabe onde quer chegar. Se nós não planejamos esse caminho, essa jornada. Se nós não entendemos, olha, nessa jornada tem que ter isso e não pode ter isso. Tem que ter esse tipo de pessoa e não pode ter esse tipo de pessoa. É preciso uma definição aqui que vem de um equilíbrio. E olha que interessante, gente. Toda rainha traz em si, essa carta é o conselho junto com essa. Toda rainha traz em si a água. Toda rainha tem o elemento água dentro de si. Todas as rainhas do tarô. Então, aqui é uma rainha de paus, é uma rainha de fogo. Essa é a sua essência. A sua essência é essa de aventureiro, de buscador ou aventureira, buscadora, batalhadora, de ir movida pelas paixões, pela vontade. E o jogo não pede que você modifique isso. Mas pede que você tenha um pouquinho mais de contato com as suas emoções. Um pouquinho mais de tranquilidade que a água traz. Um equilíbrio entre água e fogo. O fogo sozinho é altamente extenuante. Ele consome. O fogo, para existir, ele precisa consumir algo. Assim como as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, elas nos consomem em determinado nível. E quando nós nos consumimos sem nenhum equilíbrio, sem saber para onde ir, ficar girando aqui, né? Esse cavaleiro aqui está girando, sabe? Num círculo que não termina nunca, num círculo vicioso. Então, muito provavelmente você sofre de ansiedade, síndrome do pânico, de crises, né? Aquelas crises de ansiedade mesmo que vem, que chega. Por quê? Tem a vontade, mas não tem o alvo. Tem o desejo, tem a paixão, tem o gás, o combustível para conseguir. Mas não tem limite. Então, você está se consumindo. Está consumindo suas energias, suas forças, até o momento que essa vontade vai apagar. E aí, saindo de uma polaridade, que é a ação, você pode cair na outra polaridade da depressão. Achando que a vida não flui, que você tenta, 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 e a vida não te traz nada. Mas talvez porque você esteja correndo em círculos, sem aprender as lições que a vida te traz. Entende? Então, aqui pede para que você seja essa pessoa que você é, como uma rainha, porém, que traga para o teu ser, para as tuas prioridades na vida, para as tuas opções, a calmaria, a tranquilidade. Remova o estresse e mergulhe em si mesmo, como se fosse numa banheira, né? Colocando ou caminhando próximo de um... Ele fala aqui de um corpo de água. Eu entendo como mar, como um rio. Ou jogue água suavemente no rosto. Então, vamos lá, vou repetir. Para aliviar o estresse, mergulhe em um banho relaxante, caminhe perto de um corpo de água ou jogue água suavemente na sua face, no seu rosto. Então, aqui, olha, tem até uma trilha, né? Para você sentir a maleabilidade da água, a fluidez. A água é muito forte. Não é só a vontade, o desejo e a paixão que fazem o mundo se mover e as pessoas alcançarem seus objetivos. É a intuição que a água traz, a sabedoria. A água é sábia. Vocês já viram quanto a água é sábia? Ela contorna os obstáculos. Ela não bate de frente. E ela vai ruindo ou diminuindo os obstáculos nesse movimento suave dela. E ela, às vezes, pode se tornar violenta. São as nossas águas profundas da nossa psique. Mas, aqui, pede que você observe a água, observe o resfriamento que a água traz para todo esse impulso sem raciocínio. Uma rainha é alguém altamente preparada para lidar com as próprias emoções de uma forma madura. Valorizando também o próprio emocional, as próprias emoções, e também das pessoas à sua volta. Quando a gente explode, queima, em raiva, ansiedade, paixões, desequilíbrios, a gente faz os outros sofrerem à nossa volta. Então, aqui, pede essa empatia, esse cuidado com os outros e com você. Então, estabeleça as tuas prioridades. Talvez a tua prioridade, nesse momento, seja se equilibrar, ouvir os seus sentimentos, esfriar um pouco os seus desejos para que você consiga planejar, olhar os teus objetivos de uma forma madura, equilibrada, consciente, sem perder a paixão, mas entendendo que o foco é tão importante quanto a velocidade. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Quais são suas barreiras, os seus limites, as suas prioridades, onde você quer chegar? E de que forma isso tudo pode estar acontecendo aí na sua vida, né? Vamos lá. E vamos tirar, botar isso aqui para o meião, no conselho do oráculo. Que interessante esse jogo. Gente, não é à toa que a gente ama isso aqui, porque é impressionante. Então, vamos lá. Para quem esse jogo está se direcionando? Se não for o seu caso, dá uma olhada nas outras opções. Mas, a princípio, esse jogo está falando de alguém que já desistiu. Já desistiu. Já cansou. Está cansado de tentar, está cansado de buscar, está cansada de entender, de se entender, de entender o outro, de entender a vida. Aqui, muito possivelmente, um processo de depressão, um processo de desânimo total com a vida, um cansaço generalizado com o dia a dia, com a rotina. Já não tem vontade de fazer mais nada, não tem vontade de participar de nada. Às vezes, até os pequenos gostos que você tinha, você já perdeu. Esse jogo fala muito, e muito provavelmente, de pessoas que têm mergulhos muito profundos em si mesmo, em si mesma, e mergulhos espirituais, inclusive. Busca lá naquelas experiências espirituais dissecar a própria alma, entender as entranhas da alma. Então, pessoas que estão muito envolvidas com processos espirituais, catarses e buscas, nesse sentido, e que foram, aos pouquinhos, perdendo um pouco de contato com a vida, com a vida material. Então, como esse mundo é um mundo dual, esse mundo pede que nós tenhamos um pé na realidade e um pé na espiritualidade. Que nós possamos agradar o nosso eu superior e agradar o nosso corpíteo também que precisa. O seu corpo está precisando disso. A sua vida material está precisando de atenção. Então, é preciso você trazer esse equilíbrio, esse equilíbrio entre um plano das ideias, um plano do espírito, um plano da alma, um plano de processos que você busca, de autoconhecimento e barra ou evolutivos, mas também a tua vida na Terra, também o teu trabalho, também o teu dia a dia, também a rotina. Então, assim, é tomar banho, é fazer compra aí no mercado, é pagar conta, é ter contatos próximos e mais íntimos. É tudo que envolve a vida humana. Você tem priorizado, talvez? Aí você vai encaixar. Algumas pessoas podem estar priorizando somente o espírito e outras somente o corpo. Mas, de uma forma geral, por esse conselho aqui, eu vejo que está priorizando muito mais as questões do espírito, da alma, do autoconhecimento, e meio que está entrando de cabeça nisso, esquecendo um pouco do viver, do que é necessário. Há muito, talvez, aqui, de julgamento em relação às outras pessoas, de você se afastar, né? Olhei para essa foice aqui, e falei, está cortando todo mundo aí. Por quê? Porque são pessoas que ainda não estão ainda despertando muito, pessoas ainda que vivem, né, na materialidade mais profunda. E aí, nesse processo, de repente, você fica incomodada, incomodada com o grau de, digamos assim, às vezes de futilidade, né, de bobagem que essa pessoa traz. e meio que você talvez esteja se afastando dessas pessoas. Mas aqui fala para você se energizar com a terra. Energize-se com earthing. Earthing é você entrar em contato com a terra, como grounding também, que você pisa na terra e você sente a força de conexão com esses elementos da terra, né? Na astrologia chinesa, a gente tem os troncos, né, principalmente em Batsi, que é uma escola que eu sigo bastante. Nós temos a influência dos céus e a influência da terra. Os troncos e os ramos, né? A gente tem aquela influência daquele ti, daquela energia que vem do céu. E temos também a influência e a energia que vem da terra. E nós precisamos dos dois aqui nesse plano. Caminhe descalço ou estique-se na grama, coloque as mãos no solo ou segure uma pedra. Deixe a terra restaurar sua força e ancorar você. De novo, energize-se com o aterramento. Ande descalço ou estique-se na grama, coloque as mãos no solo ou segure uma pedra. Deixe a terra restaurar sua força e ancorar você. A carta do diabo vem falando dessa necessidade que nós temos da vida material, da importância que ela tem também. Ela também é espiritualidade. Ela também é necessária. Essas forças mais instintivas, elas são importantíssimas. Senão, a gente não teria medo de enfrentar situações assustadoras. Nós não teríamos a capacidade de discernir o quanto o nosso corpo tem necessidade de comer, de beber, de trocas com outras pessoas. Tudo isso é importante. Tudo isso na medida certa, com equilíbrio. Será que você já passou por fases que você dava extrema atenção ao corpo e agora você dá extrema atenção ao espírito? Equilibre um pouquinho de cada lado matéria e espírito. É isso que esse rapaz faz aqui no Dois de Ouros. Ele equilibra os valores, ele equilibra as energias. Então, ele sabe muito bem que ele em determinado momento ele precisa lidar com a materialidade. Em outros momentos ele precisa dar atenção ao espírito. E ele comunga e conjuga as duas forças dançando com elas. Dançando, se equilibrando, fluindo e tirando o prazer dessas polaridades, dessa ambiguidade da vida. então aqui tem um conselho prático para você ir para a natureza e absorver novamente a força da terra. Entender que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de possibilidades mas ela é também a lua nos apresenta a sua face mais luminosa refletindo a luz do sol e ela também entra na escuridão. Então, nós somos assim também. você está precisando talvez dessa energia essa energia forte essa energia dos instintos da boa alimentação de exercício físico de se colocar de novo aterrado aterrado. as experiências do inconsciente são importantes? Importantíssimas. A convivência com pessoas que não pensam como nós pessoas num outro nível num outro patamar de consciência é importante essa convivência? É importante. É importante essa troca? Sim. Não desista. o mundo em que nós estamos ele é absurdamente necessário para todos nós. Não é à toa que estamos aqui. Estamos aqui por um motivo. Então, bora trazer esse ânimo de novo, essa vontade de viver de novo, tirar da cabeça pensamentos de que eu não sou daqui, eu quero sair daqui, essa vida não tem nada para oferecer, essa vida é uma ilusão. É verdade. Tudo isso é verdade. e quem está no caminho do autoconhecimento de uma busca espiritual real e verdadeira tem essas reflexões. Porém, nós temos algo a aprender aqui. Nós temos algo a cumprir aqui. Então, aterre-se, põe seu cajado aí no chão. O cajado aqui desse págino de paus está na terra, mirando alto, mas ainda na terra. Enquanto estivermos aqui temos algo a aprender ou algo a fazer pelos outros. Entende? Então, bora se energizar aí, criar essa conexão com a nossa mãe, terra aqui, amada, querida, que nos sustenta, que nos provee, que nos alimenta, que nos ensina. E equilibre essas forças, essas energias dentro de você. As tuas prioridades agora, elas vão caminhar para o equilíbrio dessas forças, e o fortalecimento do seu corpo físico. Ele está precisando de energia, de boa alimentação, exercício físico. Se for o caso, algum, né, algum atendimento de médico, terapeuta, enfim, você precisa voltar para a vida. Precisa reabastecer o seu corpo de energias, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.